A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? Você tem um cédio? Eu tenho um cédio. Você tem um cédio? Você não sabe? Você não sabe? A gente tem um cimado. Enquanto a gente tem um cimado, não é uma cimada. Não, eu não sei.